Caraca, o escritório tá pegando fogo, corre todo mundo, corre todo mundo! Puxa vida! Morreu minha equipe inteira. Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Junior Souza. Se você já é um líder 360, dá um like já agora nesse vídeo, antes de eu começar a falar do assunto. Eu quis começar o vídeo de hoje falando dessa frase pelo seguinte, que se o seu escritório pegar fogo e a sua equipe morreu toda, chances são que eles correram pro lado oposto que você correu. E se isso aconteceu, é porque você não tava sendo líder. Eu acabei de fazer uma reunião agora com um grupo super maravilhoso de outros líderes também. Nós estávamos discutindo exatamente sobre isso. O que é de fato ser líder? O que é de fato estar presente pra liderança? Eu quero compartilhar com você então três aspectos super importantes sobre liderança pra que você não perca a sua equipe no incêndio. A primeira coisa que você precisa ter é a integridade. E o que é a integridade? Integridade, ele é o... Quero usar exatamente a metáfora que o nosso líder agora de reunião tava falando. Integridade é o cimento de uma obra. Ele não garante que a casa vai ser construída, mas sem ele você não constrair uma casa. Integridade é estar presente, realmente ouvindo, eu falei nos vídeos pra trás, é você estar presente pra vida do outro. É você entender que você tem o compromisso sério, é estar seriamente comprometido com a vida do outro. Primeiro de todos esses aspectos é a integridade. O segundo aspecto super importante é a autenticidade. E às vezes eu acabei de mencionar exatamente isso. Às vezes eu me coloco muito no lugar do outro e penso, não, espera que depois eu vou falar sobre isso. E às vezes eu deixo de falar aquilo que precisa ser falado na hora que tem que ser falado. Entenda que muitas das vezes você vai falar e precisava ser falado daquele jeito. Existem outras maneiras de se falar a mesma coisa? Existe, mas você precisa ser autêntico, ter autenticidade. Você cria congruência e presença pro outro. E às vezes você fala de um jeito que talvez não precisava ter sido, mas você volta e se coloca à disposição da pessoa que você fez aquilo e escuta ela um pouco. Você cria autenticidade, conexão e tá próximo dessa pessoa. Terceiro aspecto super importante é a responsabilidade. E eu venho falando muito sobre responsabilidade nesses últimos vídeos. É, isso é legal. E quando eu crio responsabilidade, isso garante que a minha intenção é muito maior do que o meu liderado. Entenda isso de uma vez por todas, que responsabilidade às vezes é o seu power up, que você vai dar uma retroversão na pessoa que tá do seu lado, porque você acredita muito mais no potencial dela do que ela mesma. Três sacadas super importantes. Entenda também que responsabilidade, quero usar muito essa frase daqui pra frente, Hoje eu não tô falando do monge executivo, porque ele tá aqui e ele fala muito sobre responsabilidade. Mas hoje eu não quis trazer essa sacada, eu quis trazer a sacada da reunião que eu acabei de sair agora, de um fórum que eu fiz e agora nós estamos num seminário. Mais pra frente eu falo desse fórum, ele foi transformador na minha vida. Quando eu falo de responsabilidade, é você parar de satisfazer os desejos, as vontades da sua equipe, do seu liderado e satisfazer as necessidades dele. Quando você passar a fazer isso, quando você entender isso, você vai dar um salto na qualidade da sua liderança. Pra encerrar o vídeo de hoje, nós somos contratados e promovidos por sermos tecnicamente muito bons e somos mandados embora, demitidos, desligados das corporações, por não termos um relacionamento interpessoal tão bem definido. Espero que você tenha gostado da sacada de hoje, da dica de hoje. Acompanhe esse canal aqui do YouTube, tá chegando novidade aí do Líder 360. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo e se você é um Líder 360, dá um jóia aqui embaixo. Um grande abraço, a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho